Fala galera, terminou o Brasileirão 2022 Série B A 38ª rodada terminou neste domingo com as últimas definições Os dois times que, além de Cruzeiro e Grêmio, que já tinham se garantido o acesso à Série A Os dois times que iriam subir junto com eles e os times que iriam cair Três já estavam definidos, estava faltando apenas uma vaga e também foi preenchida E Zé Fini a temporada na Série B Agora os jogadores da Série B, os times da Série B vão começar a se preparar Cada um para o que vai acontecer em 2023 Quatro estão subindo para a Série A Muitos ficando na Série B e quatro descendo para a Série C Da Série C também subiram quatro Aí começa já o planejamento Primeiro alguns vão festejar Outros vão esfriar a cabeça Mas daqui a pouco começam todas as preparações E todo mundo aí vai entrar de férias nesse período aí de Copa do Mundo Para quando dá em dezembro a galera volta às atividades Porque os campeonatos regionais vão começar logo no início de janeiro Então, é... Boas férias a todos os atletas, aí comissão técnica Todos que participaram desta Série B em 2022 Mas o canal Ezeco Magalhães não vai ficar parado Vai continuar falando E nesse momento, vamos fazer o nosso último resumo do que foi a rodada Do que foi a rodada de número 38 Findando a Série B 2022 Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro Que acompanha o canal Ezeco Magalhães Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Dê o seu like, ativa a notificação, coloque seus comentários Entre no nosso WhatsApp Que está aqui embaixo na descrição do canal Você vai lá, diz o seu nome, o time que você atua Que eu coloco você no grupo do seu time Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e religião E se você quiser ajudar o canal a crescer Você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp Você pode ajudar através do Super Chato, quando estiver fazendo live E você pode ajudar através do clube de membros do canal Ezeco Magalhães Aqui embaixo de azul E agora você pode ajudar também através do Valeu Que é esse coração cifrão que está do lado do Compartilhar Valeu? Então vamos lá, galera Qual foi o destaque Da 38ª rodada Do Brasileirão Série B O destaque Porra, bicho Foi a quantidade de cartão vermelho É... Vou repetir A arbitragem aqui é fraca Só que na minha opinião É a sua opinião Enquanto não me censurarem A galera da imprensa Tem uma parte da galera da imprensa Que está sendo censurada E tem outros Outros Que são da imprensa Que estão achando uma maravilha Tem pessoal da imprensa Que está gostando da censura Enquanto Não me tirarem o direito de eu falar Vou continuar falando Existem árbitros Tendenciosos Tendenciosos E nessa última rodada Teve alguns árbitros Que na minha opinião São tendenciosos E justamente alguns desses Que eu acho muito tendenciosos Acho muito estranho Algumas atitudes dentro de campo Estão envolvidos Nesses cartões vermelhos Então pra mim A arbitragem E os cartões vermelhos Foram um destaque Lógico Você falar que o Bahia Ter subido pra Série A Não é destaque? É O Vasco não ter subido Não é destaque? É O CSA ter caído Não é destaque? É Mas amigo Os cartões vermelhos Dados Nessa rodada Todos foram justos Vai depender muito da análise Muito da análise Muito da análise Acho Se é só a minha opinião É Nos três jogos principais Teve expulsão No jogo do Bahia Teve expulsão No jogo do Vasco Teve expulsão No jogo do esporte Teve expulsão No jogo do esporte Teve seis Muita gente pode achar Isso tudo muito normal Sinceramente Eu não acho muito normal Acho lamentável Os árbitros fazem Cagada O ano inteiro Cagada O ano inteiro Aí no último jogo Da Série B Aí querem colocar ordem Bom Então pra mim Esse foi o destaque Negativo É óbvio A arbitragem No futebol brasileiro É O árbitro que está indo Pra Copa Irmão A gente tem que rezar Pra ele não fazer merda Na Copa Porque é fraco 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 É só olhar as atuações dele Fraco Se ele que foi indicado Se ele que foi indicado Pra Copa É fraco Imagina o restante O VAR Nem pra Copa Foi De tão ruim E tendencioso que é Então O lado negativo Dessa última rodada Óbvio A arbitragem E esses cartões vermelhos Que na minha opinião Sinceramente É Um esteve ali Uma Motivação Sim Mas outros Sinceramente É É muito complicado Muito complicado De 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 se engolir Então Do lado negativo Isso aí que eu acabei de falar E vamos lá Pra as Pros jogos E pra classificação Bom Vamos logo aqui Pra classificação Ao término Subiu Quem a gente imaginou Que fosse subir E poderia Ter subido Nessa briga aí De repente o esporte Que era um dos candidatos Só que acabou Que quem foi o Quinto colocado Foi o Sampaio Correia Que fez uma campanha Brilhante Tem que se bater palma Pra Sampaio Correia Pro Ituano Tem que se bater palma Pra esses times Que chegaram ali Bem próximos Aos medalhões Aos gigantes Que estavam na série B Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco Então subiram Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco É Tem como Dizer Que não foi justo Não Eles fizeram pontos Agora fizeram a campanha Que se esperava Desse time na série B Não Tirando o Cruzeiro O Cruzeiro fez O Grêmio Não fez Mas ainda conseguiu Se livrar um pouquinho Porque Antecipou Algumas rodadas Se acessam Agora o Bahia e Vasco Subiram Legal Mas não fizeram O que se imaginava Apesar do Bahia Ter ficado o campeonato inteiro Entre os quatro primeiros Porra Mas o Bahia Só ganhou Quatro partidas Quatro partidas Fora de casa Quatro E o Vasco Começou bem Caiu Saiu Depois subiu de novo Entrou ali Ou seja Deixaram a desejar Mas o que mais importa Para as quatro torcidas Principalmente As que sofreram mais De Grêmio, Bahia e Vasco É que subiram Agora Foda-se Subiu Subiu Acabou Bom Ainda tem aí o jogamento De esporte Mas agora Aconteceu o que o STJD Queria que acontecesse Não estou falando Que eles iam mexer os pauzinhos Nada disso Mas para facilitar Até o julgamento Seria Melhor Que o Bahia e o Vasco Subissem Não estou falando Que teve influência Não é isso Que eu estou falando Ah Está falando Que os árbitros Mexeram os pauzinhos Os árbitros Atrapalharam Ajudaram Não Os árbitros são ruins São ruins Apesar de ter Acontecido algumas situações No jogo do Bahia Do Vasco E do esporte Que para mim É Os árbitros Viraram Suspeitos Para mim Minha opinião Por algumas atitudes Mas Não foi por causa disso Que os quatro subiram Não foi por causa disso Foi porque eles conseguiram Fazer um futebol Que levasse esses pontos E os outros times Não conseguiram Ultrapassar O que Bahia e Vasco Deu de chance E Grêmio Deu de chance Para nego encostar E passar E também não encostaram E não passaram Então também não pode reclamar O Londrina Teve um determinado momento Que era só ele ganhar Que ele passava o Vasco Ele não ganhou Então Não podem reclamar Então Subiram Por justiça E caíram CSA CSA Lagoas Terra de meu pai Lorenaldo Bezerra Ah moleque CSA Estava até Permanecendo Conseguiu Até o finalzinho Estava ganhando Do Cruzeiro E tomou a virada Acabou o Novo Horizontino Que ganhou o seu jogo Acabou o Novo Horizontino É Saindo Permanecendo na Série B E o CSA Caiu Caiu o CSA Brusco e Operário Já tinham caído E nesta rodada Quem acabou Quem estava brigando ali Se cai ou não cai Era o Novo Horizontino O CSA Acabou caindo O CSA Então vamos aqui Para as partidas Bom É Santas e Désima Oitava rodada A última rodada Começou Na quinta-feira Com o Grêmio Ganhando em casa Se despedindo Da sua torcida Ganhou em casa De 3 a 0 Do Brusque Brusque rebaixado Grêmio se despediu Com vitória Agora A descansar E Reforçar o time Bastante Para a Série A Para não ficar Nessa Gangorra Então placar também Normal De Grêmio e Brusque Tivemos o Náutico Perdendo mais uma Perdeu em casa Para a Ponte Preta Uma campanha Lamentável Do Náutico De chorar E perdeu mais uma Para a Ponte Preta Também Um placar normal Criciúma 2 Também se zero Criciúma fez Um bom campeonato Brasileiro Série B Terminou ali Na oitava Colocação E o Tom Bense Acabou Se safando E permanecendo Na Série B Então placar também Criciúma 2 Também se zero Normal Sampaio Correia 2 Londrina 1 Sampaio Correia O quinto Melhor time Da Série B De repente Se alguns jogos Lá atrás Tivesse ganho Poderia Sampaio Correia Ter subido Sampaio Correia Ficou aí A Quatro pontos Do Vasco da Gama Quatro pontos Chegou perto Então parabéns Ao Sampaio Correia Sei que a Tua Zeta Sampaio Correia Queria estar Na Série A Mas aí Ir se reestruturando Ir se reestruturando Se estruturando Se estruturando Que um dia Vai chegar a vez também Do Sampaio Correia Desfilar No cenário Da elite Do futebol brasileiro Esse é o caminho Grande Grande Participação Em 2022 Da minha Bolívia querida Parabéns Sampaio Correia Parabéns A Maranhão E ganhou Do Londrina De 2 a 1 Placar Normal Aí tivemos Guarani 1 Chapecoense 0 Aí começou O show De cartão vermelho Neste domingo Só dois jogos Não tiveram cartão vermelho Operário Novo Horizontino E Cruzeiro e CSA Porque todos os outros Os outros quatro Teve Cartão vermelho Então Guarani 1 Chapecoense 0 Guarani Colei na décima colocação E a Chapecoense na décima quarta Fizeram um campeonato Mais ou menos O Guarani Se safou Também é um placar Dentro do que Foi aí o campeonato Não tinha mais nada A brigar 1 a 0 Placar do Guarani Normal Aí Começa Teve jogos Com mais importância CRB 1 Bahia 2 Jogo que tem Aí A minha análise Aqui no canal Jogo com muita chuva Primeiro tempo Teve jogo Segundo tempo Com muita chuva Virou um Um ar O campo A expulsão A expulsão A expulsão É É É É É No jogo Nesse jogo CRB E Bahia O Bahia mereceu vencer Tá Fez o primeiro gol No primeiro tempo Tomou O segundo gol Tomou o empate É Mas teve duas expulsões Esse jogo Uma expulsão Pra mim É É É O jogador do Bahia Bota a bola na frente Estava na frente O jogador Do CRB Não faz Nada assim Muito Assintoso De puxar Ele vai tentando Segurar Pai Toma Meio de lado O jogador do Bahia Fica pra um lado A bola fica pro outro Mas a arbitragem Entendeu Que O jogador do Bahia Tava em direção Ele tava fora da área Tá Só pra lembrar Tava fora da área O campo tava pesado Cheio de poça d'água Mas a arbitragem Entendeu Que ele tava em direção Um gol E ele evitou Interpretou Como Impossível Cartão vermelho É É compreensível É compreensível Não dá assim pra Ah tá errado Não Não dá pra falar Então pode não concordar Mas não dá pra falar O outro Foi um pênalti Que o juiz deu E expulsou ainda O jogador Do CRB Como se tivesse sido Expulsão Como se tivesse sido Agressão Bom O jogador do Bahia Nem toca na bola Esse é o primeiro ponto O campo tava escorregadinho O cara dá o carrinho Só acerta a bola Bica Depois das pernas dele Ficarem pro alto Ele acaba acertando O jogador do Bahia Ele dá o pênalti E dá expulsa direto O jogador CRB Esse lance Sinceramente Eu não concordo Esse lance Sinceramente Eu não concordo Respeito Quem acha Não Ele tá certo Beleza Eu ainda tenho O direito De me expressar Ainda tenho Da posso me expressar Não sei até quando A tendência É que daqui a pouco Você só fale O que querem Que você fale Isso Parece que tá caminhando Pra isso Uma pena Uma pena Mas tem culpados Por isso Eu não sou esse culpado Eu tô Com a minha consciência Tranquila Bom Mas É Eu não concordo Sinceramente Eu não concordo Com essa Com essa Com o pênalti E com a expulsão Direito humil Tá Muitos vão falar Ah, mas foi claro Pra mim não foi nada claro Realmente que o campo Tava pesado E escorregadinho Que tava chovendo Então isso aí Pra mim É uma Uma das manchas Dessa rodada Minha opinião Mas a vitória O triunfo do Bahia Foi inquestionável E o acesso do Bahia Também Parabéns ao Bahia Por ter voltado A Série A Um placar Justo Pelo que aconteceu No jogo Aí tivemos Operário Zero Novo Horizontino Três Operário já rebaixado Novo Horizontino Foi lá Acabou ganhando Pra um determinado momento Mesmo ganhando O Novo Horizontino Tava caindo Mas aí o Cruzeiro Conseguiu virar o jogo E acabou Com o Novo Horizontino Ficou Na Série A E esta vitória Ajudou o Novo Horizontino Porque se não tivesse ganho Também Não adiantaria nada O CSA Ter perdido Aí tivemos Cruzeiro Três CSA Dois É o jogo CSA abriu Placar Cruzeiro empatou CSA faz Faz dois a um E no final lá O Cruzeiro Acaba virando o jogo O Cruzeiro Fez Cruzeiro Ó O CSA fez um gol Os vinte e dois Aí aos quarenta minutos Do primeiro tempo O Cruzeiro empatou Aos oitenta e um O CSA Ficou na frente Com dois a um Aos quarenta e quatro Do segundo tempo O Cruzeiro empatou E aos quarenta e seis O Cruzeiro virou Rapaz O CSA Tava com a Com a vaga Garantida na Série B Aqui ó Em dois minutos Buf A vaga do CSA Foi embora É Complicado Deve ter sido Muito doído Para os jogadores Do CSA Ao término do jogo Muito doído Mesmo Mas a gente estava falando Ele foi pegar Uma parada difícil O campeão brasileiro Para a Série B Último jogo Perante a sua galera E esse é um jogo Realmente muito difícil Mas já que estava Tendo a chance Escapou por muito pouco O CSA Agora vai ter que disputar A Série C É Fazer o que? Faz parte E tivemos também Ituano zero Vasco da Gama 1 É Um jogo tenso Aonde Bola por bola Sei que vou receber crítica Mas é minha opinião Você não concorda Direito seu É Bola por bola O Ituano Estava jogando mais bola Que o Vasco A expulsão Do jogador Do Ituano Com dois minutos De jogo Foi justa A expulsão Foi justa A bola estava entrando Ele meteu a mão dentro Meteu a mão na bola Para a bola não entrar Então a expulsão Foi justa Porra bicho Mas aquilo Não foi falta No goleiro O jogador do Vasco Não toca nem na bola Ele toca no goleiro Aquilo não é falta Porra A gente viu o campeonato inteiro Qualquer toque no goleiro É falta O goleiro sai Para tirar a bola Encostou É falta Tivemos pelo menos Te garanto Umas 50 lanças Igual esse Que foi dado pênalti A favor do Vasco Onde se deu falta Em cima do goleiro Porra irmão Isso não é falta Mas olha o hábito Quem era É um dos hábitos Que eu sinceramente É Me passa confiança Nenhuma Não tem prova Contra nada Mas me passa confiança Nenhuma 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 Se eu for fazer Uma pelada De final de ano Aqui onde eu moro Ele eu não chamo Porque pra mim Ele vai atrapalhar Até a pelada De final de ano Cara que eu não confio De jeito nenhum Nenhum Porra E aquilo não foi falta Não estou aqui Que quer crucificar Vasco Não Vasco subiu por mérito Parabéns pro Vasco Porra Mas aquilo não foi falta No goleiro Porra de sacanagem Não é possível Aí você Tem um pênalti a seu favor Um jogador a mais Faz o gol Fica 1 a 0 Com 3 minutos de jogo Tá 1 a 0 O Vasco Com um jogador a mais Eu vou te dizer O Ituano foi melhor Do que o Vasco Com um jogador a menos Aí depois Teve uma outra expulsão Lá O jogador do Vasco Teve uma expulsão lá Bem expulso Bem expulso Por sorte Não quebrou a perna Do jogador Do Ituano Mas o Vasco Conseguiu segurar Lá o placar E ganhou de 1 a 0 No futebol Foi justo Na bola Foi justo Não sei se o Ituano Na bola Merecia ter perdido Para o Vasco Não Não sei se merecia Ter ganho Mas que se fosse empate Seria mais justo Mas mesmo assim Com o empate O Vasco ia Se classificar Ia voltar a seriar Sem problema nenhum Tá Acho que o Vasco Até jogou Para esse empate É Agora é Porra Não tem marcado falta No lance do pênalti No goleiro Aí o nego fala Que o futebol brasileiro Não há vaso Bom Na vaso Isso não acontece Na vaso A porrada É estancar Se marca Um pênalti desse Não marca essa falta Ia Na vaso A porrada É estancar Ia dar merda Ia voar a cadeira Mas O Vasco acabou Ganhando De 1 a 0 E o último jogo Aqui Foi Vila Nova 0 Esporte 0 Onde o esporte Não jogou nada Eu falei Que o esporte Não ia ganhar Do Vila Nova Eu disse aqui O esporte Não ganha do Vila Nova Era mais fácil Do Vila Nova Ganhar do esporte E teve 6 expulsões 3 de jogadores Que estavam em campo E 3 que estavam fora Sendo que Dos 3 que estavam fora 2 tinham acabado De sair Ele marcou Uma falta Expulsou o jogador Porque disse Que ele falou Alguma coisa Que ele xingou Depois ele expulsou O outro Que disse Que xingou Também Expulsou mais um Porque bate palma Expulsou mais um Porque xingou Bom Assim fica muito complicado Tá Porque É a palavra do árbitro Contra os jogadores Aí vale o que ele escreve Aí você tem que acreditar Em tudo que o árbitro fala Eu sei que os jogadores brasileiros Não são fáceis Os jogadores brasileiros Atrapalham o arbitragem O tempo inteiro Mas nesse caso aí Ah Ele bateu palma Para mim Eu vou expulsar Ah Ele me xingou Concordo Porra Mas tem que provar Esse negócio Ah Ele bateu palma Para mim E escrevi Ele me mandou Tomar naquele lugar Ele falou Que minha mãe É aquilo É a palavra do árbitro 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 Os árbitros Se vendem Ninguém nunca aprovou Mas irmão Eu não confio Então é melhor que não assistir futebol Eu assisto de teimoso Eu assisto de teimoso É porque eu gosto Então cara Foi esses jogos E a classificação final Fica Cruzeiro primeiro colocado Grêmio segundo Bahia terceiro Vasco quarto Os quatro que subiram Na quinta colocação Sampaio Correia Sexto Ituano Sétimo Esporte Oitavo Criciúma Nono Londrina Décimo Guarani Décimo primeiro CRB Décimo segundo Ponte Preta Décimo terceiro Vila Nova Décimo quarto Chapecoense Décimo quinto Tombense Décimo sexto Novo Horizontino E o rebajado Para a série C CSA décimo sétimo Brutti Décimo oitavo Operário décimo nono E Náutico Na última colocação Então um grande abraço A todos Que acompanharam aqui Esse ano A série B Aqui vendo As minhas análises Ano que vem Estamos de volta Mas eu vou estar falando Um pouco também Da série B Durante aí Os meus vídeos E não esqueçam Vou estar dando As minhas análises Aqui também Na Copa do Mundo Sei que vai ver A Copa do Mundo Eu vou ver Alguns jogos também Além dos jogos do Brasil Vou ver outros jogos Das outras seleções E vou tecer Meus comentários Um grande abraço Até mais E já dedico a todos Um grande Natal Um grande ano novo E que tenhamos Um 2023 Bom Bom É Seja o que Deus Quiser Sua arte está lançada Fui Um abraço Tchau 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 Tchau